Helicóptero Aque Homem é socorrido após acidente de trabalho no Jardim União Acidente Indaiatuba registra batidas na rodovia e dentro da cidade no final de semana Formatura Guarda de Indaiatuba diploma mais integrantes que passaram por formação Luto na igreja Morre cardeal Dom Cláudio Humis, Bispo Emérito de São Paulo Inspiração para o Papa Francisco Tudo isso você assiste em meio minuto Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento à Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Olá, o Jornal da TV Sol de hoje está começando Vamos falar sobre um acidente que mobilizou o helicóptero Águia da Polícia Militar Um homem foi socorrido pelo helicóptero Águia na sexta-feira em Indaiatuba Ele teve um acidente de trabalho Cortou a virilha com uma máquina Por causa da gravidade dos ferimentos Os socorristas acionaram a aeronave que desceu em terreno baldio no Jardim União Ele foi levado até o hospital da Unicamp Mas até o momento não houve atualização sobre o estado de saúde da vítima Um acidente assustou, mas não deixou feridos graves na rodovia O motorista perdeu o controle de direção e bateu na proteção metálica na rodovia O acidente foi registrado no quilômetro 52 da rodovia Santos Dumont Sentido Indaiatuba, Salto A polícia rodoviária foi acionada para atender a ocorrência Mas não houve vítimas O automóvel foi retirado do local por funcionários da concessionária Responsável pelo trecho Cardeal D. Cláudio Humes Que inspirou o Papa Francisco Morreu em São Paulo deixando um grande legado na igreja e para o Brasil Faleceu nesta segunda-feira O cardeal D. Cláudio Humes Arcebispo emérito de São Paulo Ele tinha 87 anos e se tratava de um câncer O corpo será velado na Catedral Metropolitana de São Paulo Franciscano D. Cláudio Humes era um dos arcebispos mais influentes da Santa Sé O Papa Francisco afirmou que ele o influenciou na escolha do nome para o papado há nove anos Dedicou a vida à igreja desde os 17 anos de idade E presidiu a Conferência Eclesial da Amazônia e a Comissão Episcopal da CNBB No ano passado recebeu o título de Doutor Honoris Causas da Universidade Nacional de Rosário na Argentina Na ocasião o Papa Francisco agradeceu pelo exemplo que deu durante a vida Principalmente com duas frases Sendo uma delas para que ele não se esqueça dos pobres Depois do intervalo tem mais acidentes na cidade e um deslizamento de geleira na Itália Não sai daí, a gente volta já já Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento à Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Quero convidar você para junto comigo sobrevoarmos o seu futuro endereço Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM Empresa há 36 anos no mercado Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes Sonhos que serão futuros lares O início de um novo ciclo Tá cansado? Com fome? E não quer cozinhar? Fale com a gente que em alguns minutinhos você vai receber em seu lar a mais gostosa pizza e lanches da cidade Delivery pelo WhatsApp pelos números 19 98724 3833 Ou 19 971330903 Que entregamos no conforto do seu lar Estamos localizado na rua Serafim Gilberto Candelo 724 no Jardim Morado do Sol Fião, pizzaria e restaurante Venha saborear nossas deliciosas pizzas e lanches Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol O Jornal da TV Sol de hoje está de volta com um acidente grave Que envolveu mãe e filha na rodovia Duas mulheres ficaram feridas em um acidente na rodovia Santos Dumont neste final de semana em Indaiatuba Elas estavam em uma moto que bateu em um poste de iluminação no marginal da rodovia A altura do quilômetro 52 A motociclista de 26 anos teve ferimentos graves A garupa, a sua mãe, de 46 anos, teve ferimentos leves Depois da batida, a moto pegou fogo Segundo a polícia rodoviária, a motociclista foi levada para o AOC com suspeita de múltiplas fraturas Outro poste foi atingido por veículo em Indaiatuba, só que dentro da cidade Um carro bateu fortemente contra um poste depois do motorista perder o controle de direção neste final de semana em Indaiatuba O acidente foi registrado na avenida Manuel Rusperes A vítima foi socorrida com ferimentos leves até o hospital A guarda civil fez o atendimento da ocorrência nas proximidades do lago Xanadu As causas do acidente serão investigadas Uma geleira deslizou nos Alpes italianos Oito pessoas morreram após o rompimento de uma geleira nos Alpes italianos neste domingo De acordo com equipes de resgate, ainda se buscam entre 10 e 15 alpinistas que poderiam estar na região do deslizamento Mas as chances de encontrar sobreviventes são quase nulas Informou o jornal italiano Corriere della Serra A Itália enfrenta uma crise de calor O primeiro-ministro Mário Draghi visitou o local do acidente Lamentou a tragédia e disse que o deslizamento está diretamente ligado com a crise climática Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a formatura dos novos guardas de Indaiatuba Não saia daí, a gente volta num instante A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil Pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito Venha para a Senhora Smart A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes E cursos em company feitos sob medida para a sua empresa E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 E obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional Navarro Soluções Paixão por excelência em educação e formação Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe Respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista Tempero é tudo Marmitex, lanches, porções e muito mais Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais No WhatsApp 9 9753 9162 Entregamos com comprometimento e qualidade Conforme a tradição gaúcha A tu cliente amigo Culinária gaúcha, o tempero é tudo Olá, eu sou o Chicão E hoje vim falar da Nova Indaiá Frius Somos uma empresa especializada em frios e laticínios Que facilita a vida do comerciante de alimentos Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade E pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício Você não terá só o melhor fornecedor Mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega Nova Indaiá Frius Distribuindo qualidade Conheça o Centro Educacional Indaiatuba Supletivo EJA em até 6 meses Ensino Superior Graduação Tecnólogos Segundas Licenciaturas Pós-graduação E MDA Cursos Profissionalizantes Reconhecido e autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo IMEC Ligue agora para os fones ou envie uma mensagem para o número 19 25 16 25 18 ou 19 9 9660 0435 Centro Educacional Indaiatuba Há 20 anos ensinando e formando pessoas em profissionais Já de volta com o Jornal da TV Sol de hoje Para mostrar a formatura de mais uma turma da Guarda de Indaiatuba A Guarda Civil de Indaiatuba realizou a formatura de novos integrantes São 16 aspirantes, sendo um de Rafa Eles receberam mais de mil horas de treinamento exigidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública O curso foi ministrado por 35 instrutores da Divisão de Ensino e Treinamento da Guarda de Indaiatuba Com a duração de 7 meses Entre as disciplinas estiveram direito, legislação penal, técnicas operacionais, disciplina e hierarquia, armamento, tiro e os testes de aptidão física É a 17ª turma da Guarda Chegou a hora da previsão do tempo Indaiatuba terá sol o dia todo nesta terça-feira As temperaturas ficarão entre 15 e 29 graus A umidade relativa do ar volta a preocupar, ficando abaixo dos 30% Essa deve ser mais uma semana sem chuva na cidade Com máximas de até 30 graus até sexta-feira A última chuva com grande volume na cidade foi no dia 1º de junho Desde então, houve chuvas bem fracas nos dias 18 e 20 do mês passado E este foi o Jornal da TVSol de hoje Agradecemos a sua companhia E se você perdeu alguma notícia, tem nas nossas redes sociais Nós voltamos com mais uma edição amanhã neste mesmo horário TVSol 48, 25 anos com vocês Até lá Refrimac, serviço especializado e peças Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux Secadoras, geladeiras, reformas em geral Refrimac fica na rua 9 de julho 757 no centro Telefones 19 3834 5522 ou 19 99615 0875 Refrimac, serviço especializado e peças José Carlos Tonin, empreendimentos e obras, projetos e construções Fez os primeiros edifícios de Indartuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Tonin, empreendimentos e obras Há 50 anos realizando sonhos para Indartuba e região A porta inicia faz cópias em diversos formatos Desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos Impressão e montagem de apostilas Montagem de crachá em PVC e muito mais Bota inicia, a mais completa da cidade Fica na rua Pedro de Toledo 159 no centro Arte na lata, martelinho de ouro Somos uma oficina especializada em reparação automotiva Completa para te atender Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva Restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura Estamos na rua Carlos Gomes 420 Vila Vitória 2 Bem atrás do estádio do Primavera Arte na lata, a oficina que seu carro merece Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia Estamos prontos para receber você de segunda a sábado Das 8h às 20h e de domingo das 8h às 13h Estamos localizados na rua João Martini 2422 No Jardim Morada do Sol Temos caixas eletrônicos 24h Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você cliente KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você Estamos localizados na rua Jacob Lira 286 Parque das Nações E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Marindaiatuba e região KG Ferramentas, há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio Polpe Tempo Despachante está com a promoção Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria E 50% na placa Mercosul Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19-9-8966-5149 Polpe Tempo Despachante A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Duipasso Sapataria Somos especialistas para cuidar dos seus passos Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida Capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados Com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler Além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil Com seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia AMF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas Cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão Adega Altas Horas fica na rua Ayangabaú, número 315, no Jardim Paulista Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 199 9829, 1981 ou 199 9737 8746 e faça o seu pedido Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais Temos também kits mistura, fale conosco e peça o seu pelo delivery Telefone 199 9635936 Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope Casa de Carnes do Val, de família para família Disque Baterias, pediu, chegou Autossocorro? Basta ligar para o número 199 9154 1145 ou 199 9985 6497 Entregas 24 horas Aceitamos cartões de crédito e débito A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro Disque Baterias 24 horas, pediu, chegou Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Resencial Dona Maria José Ligue para o telefone 19 3935 1778 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 568899 Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui Produtos com até 50% de desconto Vem aproveitar os preços baixos, direiramente em nossa loja Aceitamos os cartões de débito, crédito, fix e dinheiro Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376 Do Jardim Morada do Sol, Indaiatuba WhatsApp 19 99999 4550 Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui De tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais Venham conferir nossas novidades Chavilande, o melhor preço e qualidade da região Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba Telefone para contato é o 19 3834 2010 A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte Assim está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal Com alimentação, alojamento e formação universitária Dubai Esportes, juntos somos mais fortes J.C. Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega A J.C. Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade Buscando excelência e a satisfação do cliente Liga agora para 19 3935 1568 ou 19 99266 7765 J.C. Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou gestor aqui da distribuidora de cimento Tio Rod É com enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você Pessoal, aqui está a Débora do Financeiro, a Patrícia do Comercial Para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês